Olá, muito boa noite. Foi divulgada uma pesquisa que aponta um índice de aprovação de 53,6% do índice do governo aqui da capital. Uma aprovação, é claro. Passados 100 dias de governo, hoje nós convidamos dois parlamentares para falar um pouco sobre os acertos e desacertos do governo aqui de Porto Alegre. São os nossos convidados, os vereadores Fernanda Melchiona, do PSOL, que é líder da oposição na Câmara de Vereadores, e Moisés Barbosa, que é vice-líder do governo na Câmara. O Moisés Barbosa, maluco do bem também como é conhecido, né, vereador? Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao debate. Antes de começar a falar com vocês, eu queria só ressaltar aqui no começo do programa. O Debate TVE hoje está sendo transmitido ao vivo no Facebook e também, é claro, no site da TVE. E reforçando que você participa do nosso bate-papo aqui através do WhatsApp, que é o 984-516-352. Eu queria começar com vocês, então, uma análise, vereador Moisés, dessa pesquisa, 53% de aprovação aí do governo Marquesã. Como é que o senhor analisou? Bom, com o vice-líder do governo a gente fica contente, né, mas a gente, com muita cautela, as pesquisas a gente tem que avaliar com profundidade. É um governo que inicia, nós estamos no início do governo, ainda temos várias etapas, completamos recém 100 dias, 120 dias. 120, né? E a gente, obviamente, fica feliz, assim, que uma parcela, a gente não fez a leitura, assim, profundamente, mas uma parcela da sociedade, pelo menos, está nos dando tempo. Por ser um governo novo, nós precisamos de tempo para mostrar o que a gente veio fazer em Porto Alegre. A gente vê com bons olhos. Helena. Helena, primeiro, boa noite a ti, aos telespectadores, ao Moisés. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui no teu programa e, sobretudo, na TVE, né, que é uma luta para que siga sendo a nossa TV pública, com tanta qualidade, tanto a TVE como a FM Cultura, que a gente tanto defende. 77,7. Exatamente. Se dependesse do governador, lamentavelmente, elas teriam fechado, mas luta que segue, é muito bom estar aqui com vocês. E dizer que, bom, a pesquisa é, evidentemente, tem dados que se pode inferir a um governo que tem 120 dias e já tem 41% de pessoas que desaprova, né, não 50 aprova, 42% dizem que desaprovam, não sabe, é 4%. Um índice alto também de pessoas que acham que é ruim, péssimo, 33%, irregular, 30%. Mas, enfim, eu acho que também a primeira pesquisa, eu pegaria mais sobre a questão do que o governo tem feito, né, e na nossa opinião da oposição, primeiro, o governo tem feito um discurso de superestimar, né, o déficit da prefeitura, criando um terreno de caos, sempre é o caos, sempre é o caos, para, lamentavelmente, por um lado, não explicar por que não está cumprindo as suas promessas de campanha, o aumento do investimento em segurança, a nossa capital, né, evidentemente tem muita responsabilidade do governo do Estado, mas, Marquesa fez muitas promessas nesse sentido na campanha, a questão, óbvia, da educação, da saúde e das áreas sociais. Mas, mais do que isso, para justificar uma política que é uma política de ataque aos serviços públicos e aos servidores públicos municipais e também uma política privatista, né, dia sim, dia também, o governo diz que vai privatizar a Carrias, ameaça mercado público, que nós sabemos que é fundamental, primeiro, a importância da Carrias, né, uma empresa pública de ponta, já foi avaliada pela Associação Nacional de Transportes, várias vezes, como a melhor empresa do país de transporte, a que melhor tem ônibus numa situação que os ônibus não cumprem a linha, que a população anda superlotada e tal. Mas, enfim, eu caracterizaria esses 120 dias de governo, lamentavelmente, mostram uma lógica, né, do que vai seguir sendo o governo Marquesã. E nós recebemos agora o pacote com alguns projetos que foram enviados à Câmara de Vereadores que, lamentavelmente, reforçam essa linha de, por um lado, né, atacar os servidores municipais, tem dois projetos muito graves que acho que a gente, né, deveria entrar com relação aos direitos dos servidores municipais. E, por outro lado, pega um empréstimo de 120 milhões para pagar as empreiteiras das obras da Copa, que já tiveram mais de 120 milhões gastos ao longo dos anos, não estão prontas e, inclusive, algumas foram auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado no governo anterior. Então, eu acho que é um governo, né, que, lamentavelmente, governa para os ricos, né, à toa que está lá com a Falcone, dentro da Prefeitura, que é uma organização, né, uma ONG e uma consultoria financiada pelos grandes empresários brasileiros, os banqueiros, etc. Então, é um governo que quer fazer a política da elite econômica e, por outro lado, é antipopular, porque ataca, então, esses serviços públicos, os servidores, os esportes, com ameaça permanente do fechamento da Secretaria Municipal de Educação, os professores da rede municipal com um ataque, né, à rotina escolar votada pelos conselhos escolares no ano passado. Enfim, teria vários exemplos para falar em relação... Ainda temos mais... Exatamente. ...coisas. Como a vereadora falou de uma forma mais ampla, o senhor foi mais comedido, dou a palavra. Bom, primeiro quero deixar claro que o seguinte, eu não esperava outro discurso, a não ser o discurso do PSOL, fazer esse discurso de uma avaliação tão drástica de um governo que tem 53%, segundo a pesquisa, de aprovação. Quer deixar claro que o seguinte, em primeiro lugar, Falcone não é uma ONG. Falcone é uma consultoria que já prestou serviço em vários estados, do governo federal, até para o ex-presidente Dilma Rousseff. Existe uma organização de empresas que certamente são muito bem-vindas, né, da iniciativa privada, que querem uma gestão mais eficiente. O contribuinte está cansado de pagar tanto imposto e não ter serviço de qualidade de volta. Então, a Comunitas, né, é uma reunião, é uma ONG, ela está disponibilizando o trabalho de uma consultoria, que é a Falcone, que já prestou para vários governos. E aí, não vou entrar nessa questão, vou falar dos 120 dias de governo. O prefeito Marquesan veio com uma proposta muito transparente, falar a verdade. O servidor disse que está sendo ameaçado. Ele disse, não está, ninguém está sendo ameaçado. A questão é que o populismo e os políticos têm uma mania muito ruim de mentir para o servidor e mentir para a população. O Marquesan não mente, ele simplesmente diz, matemática é 2 mais 2 é 4. Se algo diferente não for feito, nós não teremos dinheiro para pagar os senhores. Hoje, eu participei de uma reunião com o Simpa, o prefeito, o secretário da Fazenda, várias pessoas. E, novamente, a postura do prefeito foi, vocês têm alguma sugestão para que a gente consiga resolver esse problema financeiro? Porque, se não tiver a solução, nós temos uma dívida que supera 500 milhões. E aí, a vereadora Fernanda disse aqui, ah, se contradiz e superestima, não tem, olha, existe transparência. Hoje, lá para o Simpa, foi transparentemente, quando alterar o orçamento, será dito novamente. Agora, abrir postos de saúde até as 22 horas, que já foram abertos os dois, dizer que o prefeito não está cumprindo as suas propostas. Entregar mais de 100 viaturas para a segurança pública em uma parceria público-privada. Empresas, tipo empresas que se reúnem através da comunitas para ajudar o serviço público, a iniciativa privada, muito obrigado. São 100 viaturas para Porto Alegre. O prefeito Marquesan vem a educação. Fernando Melchiana disse aqui, ah, as novas rotinas. Não dá para Porto Alegre passar o aluno sem saber a matéria no final do ano. Isso é um absurdo. Não dá. Aluno tem que estar na escola todos os dias. Não no ócio juvenil, nas ruas. Vou além. Esporte. Tem sido feito um terrorismo com as pessoas nas praças. Nenhum serviço de esporte vai terminar, Fernanda. Nenhum. Acompanhei o prefeito no Tesourinho, acompanhamos o prefeito na Praça da Cisla Lucha. E por que ele fechou a secretaria municipal de corte, então? Para começar a secretaria, vamos jogar limpo com o telespectador. Em janeiro, na casa, foi extinguido o CCs. E terminar... A secretaria. Não, não. Agora vai ser discutido o organograma, tu vai discutir, eu vou discutir. Vai para casa a discussão do organograma. O que foi extinto foi cargo, o CC de secretário, do chefe de gabinete, do jornalista. Há uma contenção de despesas. Eram 37 secretarias. E a proposta do prefeito do Marquesan era reduzir para 15 secretarias. Foi extinto, sim. Cargo de secretário e outros cargos. Por questão de economia, a prefeitura está quebrada. Agora, não confunda. Não confunda o cargo e a estrutura com o serviço prestado. A economia que tu vai fazer com a extinção de CC aqui, CC ali, CC ali, pode ser investida no serviço prestado. Nenhum serviço de esporte vai ser interrompido. Eu vou abrir contigo no próximo bloco, vai ter? Ah, no próximo bloco. Já tem um intervalo. Não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube, que é o TVE Pública RS, para você acompanhar os debates que são levados aqui sempre de segunda a sexta, a partir das oito e meia da noite. Tem debate sempre aqui na TVE. E agora nós fazemos. Esse intervalo já voltamos. Qual é a Câmara? Governança aqui na capital e os projetos que estão em andamento, que são levados à Câmara de Vereadores e estão na nossa pauta de hoje. São os nossos convidados, as vereadores. A Fernanda Melchiona, do PSOL, que é líder da oposição na Câmara, e Moisés Barbosa, que é o vice-líder do governo na Câmara de Vereadores. Vereadora Fernanda, eu queria começar contigo. A questão até desses projetos, o que sim, como é que está a relação do governo com o Legislativo? Bom, primeiro, é importante dizer, Helena, acho que é super importante, porque o Moisés incorreu aqui em vários erros. Erros, deliberadamente, informações diferentes da realidade, como o caso, por exemplo, da reforma que foi votada do Marquesan. No dia 2 de janeiro, foi chamada uma sessão extraordinária para votar um projeto que extinguiu, sim, secretarias. E, lamentavelmente, não extinguiu CCs como a gente gostaria, Moisés, porque vocês votaram contra. Nós fizemos uma emenda extinguindo em 30% dos CCs da Prefeitura para ter, de fato, economia, para poder investir mais nas áreas sociais. E a base do governo, com outros vereadores, lamentavelmente, derrubou a nossa emenda. Então, bom, esse discurso de que foi feita a economia lá para garantir as promessas de campanha, o Moisés fala de dois postos que estão abrindo. E nós achamos que é bom que os dois postos abram até as 22 horas, embora é necessário também garantir segurança para os funcionários que estão nesse posto, esse horário da noite. Nós queremos, inclusive, que tenha mais postos que abram até as 22 horas. Mas a quantidade de funcionários que está faltando no HPS, no HPV, nas unidades básicas de saúde, existe uma demanda, um clamor, filas enormes da população esperando as cirurgias eletivas, que, evidentemente, é a crônica de uma lógica brasileira e, ao mesmo tempo, de falta de investimento, que o seu partido defende. O Marquesan deu voto como deputado federal para a PEC 55, que vai estrangular os orçamentos que vão para os municípios, para a saúde, para a educação e para a assistência. Era deputado federal e, agora, como prefeito, vai sofrer o seu voto de uma política neoliberal, que tem sido implementada pelo Temer, pelo Sartori e que o Marquesan quer começar a desenvolver aqui no município de Porto Alegre. O Moisés também falou da Falcone, em relação à consultoria Falcone. Primeiro que eu não acredito em Papai Noel, não acho que grandes empresários façam consultoria gratuita só para ajudar a Prefeitura de Porto Alegre, a não ser para ajudar a Prefeitura de Porto Alegre a fazer uma gestão que os empresários querem, que é o modelo deles de Estado, que é o Estado máximo para os lucros dos empresários e mínimos para as áreas sociais, que é o que o povo precisa. Aliás, é importante também dizer que a Falcone teve em vários governos. O Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro, que, inclusive, levou a bancarrota ao Estado do Rio de Janeiro, não estou nem falando só da corrupção, porque ele está preso, mas estou falando também da questão social. É verdade, assessorou o Aécio Neves em Minas Gerais, que também não é nenhum modelo de governo a ser seguido, ao contrário, e assessorou a Dilma. E a Dilma é do PT e não é do meu partido, portanto, nós temos muita tranquilidade para fazer essa crítica a essa consultoria. E terceiro, nós temos a convicção que os servidores estão sendo ameaçados, porque é corriqueiro. Dia sim, dia também, o Marquesan vai para a imprensa. Ou dizer que vai cortar salário, ou dizer que tem que congelar a questão da inflação, porque os servidores não estão querendo só a reposição das perdas, que seria justo, legítimo e necessário, os trabalhadores estão acumulando perda. Mas também estão defendendo que não seja aprovado um pacote na Câmara, que um dos projetos acaba com a reposição da inflação. Da inflação, ou seja, é fazer economia no salário do servidor. É confisco de uma parte do salário que não vai ser remunerada e, além disso, um aumento da alíquota para o Previmpa, que é a questão do plano de aposentadoria, que passaria de 11 para 14. Então, além de congelamento de salário, a Prefeitura propõe confisco de mais 3% do salário desses servidores municipais. Aliás, pela primeira vez na história de Porto Alegre, no dia 28 de abril se fez uma greve enorme, a maior mobilização dos últimos anos contra a reforma trabalhista e da Previdência. Os servidores municipais votaram em Assembleia a fazer a greve e o governo está ameaçando botar a falta não justificada e não falta a greve, porque falta a greve, sim, eles votaram, fizeram, depois compensa, etc. E o governo quer prejudicar esses servidores porque, lamentavelmente, o governo elegeu os trabalhadores como seu inimigo. E não os sonegadores, os que devem para o município e, ao mesmo tempo, é preciso buscar alternativas que passam pelo combate à sonegação e que passam também pela taxação dos ricos, né? Os grandes proprietários da população imobiliária. Dois comentários aqui de telespectadores. Uma provocando a vereadora Fernanda, outra provocando o vereador Moisés. Mas a Maria pergunta, eu gostaria de saber se a vereadora Fernanda tem alguma sugestão para superar a dívida que a nossa cidade possui. E, da mesma maneira, gostaria de saber se o vereador Moisés gostaria que o seu salário fosse parcelado. Ótima pergunta. Quero responder. E a Jussara, a Jussara, parabeniza o programa, eu já vou passar as duas aqui, e dá a sugestão para não fazer cortes na educação. Cobrar impostos das grandes empresas inadimplentes e corte nos gastos desnecessários. Jussara Fonseca. Rápido, posso? Por favor. Tá. Primeiro, é exatamente isso que o governo está propondo. É injusto que eu, vereador, tenha uma lei que reajuste automaticamente todos os anos o meu salário, quando a prefeitura não tem dinheiro para comprar gás no posto de saúde. Eu acho injusto. Vamos além. A vereadora Fernanda Melchiona veio aqui, mas eu tenho que fazer um esclarecimento para, em respeito ao telespectador da TVE, emenda de vereador para impor ao Poder Executivo percentual de corte de CCs, a senhora sabe, Fernanda Melchiona, que isso fere a lei orgânica do município. Não é competência de vereador fazer isso. Por isso, essa emenda não foi aprovada. O prefeito Marquesa já cortou 40%, ou seja, além do que havia de sugestão. Isso é uma competência do Poder Executivo. Não é do Poder Legislativo. Acusar. Ah, porque o discurso... Desculpa, eu não gosto desse discurso. Ah, o negócio do neoliberalismo. Não adianta querer empurrar e colar rótulos num caminho populista. Não funciona dessa forma. Em primeiro lugar, não somos um governo neoliberal por um motivo simples. O PSDB, que é o partido que... Eu sou filiado com muita convicção, que é um partido social-democrata, quando sempre abriu o mercado, criou uma agência de regulação. E nós não somos a favor do Estado mínimo. Mas eu preciso pontuar algumas coisas. Só uma outra provocação rapidinha aqui. O Eduardo Santos, de Cachoeirinha, diz que na atual rotina, os alunos têm sim aulas de segunda a sexta, das sete e meia ao meio-dia. E mais a aula que é atual... Lá em Cachoeirinha. Não, ele está falando aqui em Porto Alegre. Ele é de Cachoeirinha. Não sei. É claro que tem aula. Mais a aula que é atual proposta. Será esse o motivo da não aprendizagem dos alunos ou o problema é o sistema de avaliação ciclado? Pode ser. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que o tempo é curto, eu preciso falar algumas coisas aqui importantíssimas. E talvez essa oportunidade eu agradeço à TVE. Enfim, eu que frequento essa casa aqui desde a época do doutor Antônio Rolfio, quando foi vice-governador. Isso aqui é histórico. Hoje, o governo tem o controle das contas, que eu também não sei por quê, Fernando. Não tinha. Isso aqui é o controle das contas, das bilhetagens da tarifa de ônibus. Está aqui as contas do banco. A partir de hoje, a gente tem o controle das contas, da entrada da bilhetagem eletrônica, da bilhetagem dos ônibus. São avanços e cortes de áreas. Telefones, carros, legislações que estão sendo discutidas. É óbvio que toda reforma, é a minha parte final para eu não falar... Para ela falar um pouco, o tempo é curto aqui. Então, assim, toda reforma, ela causa um incômodo. Quando a gente faz uma reforma em casa, a gente sabe que é incômodo. Agora, temos toda a convicção na transparência, na seriedade que o prefeito Marquesan vem tratando todas as questões. A tarifa de ônibus foi um exemplo. Existem interpretações? Existem. Não estou dizendo que... Agora, oposição por oposição, por favor, não. Federalizar a discussão, e a pergunta aqui foi sobre a relação do governo executivo com o legislativo. A gente tem blocos, a gente tem 11 vereadores na base. Tem maioria? Menos politicagem, menos política partidária e pensar mais na política do bem da cidade. Só antes da senhora começar, que a Suzy daqui de Porto Alegre diz triste que vai acabar o esporte, sim. Ela está dizendo que o Secopan, centro de comunidade do Parque Madepinho, na Cavalhada, está sendo mantido pela comunidade porque não tem funcionários e nem material. Estão tirando os professores, estão tirando os professores. Fique tranquila, não vai acabar. Não vai acabar se a gente se mobilizar, Suzy, lamentavelmente, porque isso tem acontecido na cidade inteira. E eu quero dizer ao Moisés, primeiro que nós temos ideologias, eu tenho convicção das minhas. E queria te dizer que você está mal informado sobre o aumento do salário dos vereadores. E te digo com toda tranquilidade, porque o salário não aumentou no ano de 2011, que era para aumentar em 75%, graças a uma luta, e quando a justiça deu razão, em Alruas, que era um absurdo aquele aumento, mas tem uma lei própria, o aumento do salário dos vereadores, que não teve esse aumento de 75%, por uma das lutas, obviamente, do PSOL com a justiça que nos deu razão, mas, sobretudo, da sociedade própria. E todo ano, com base nessa lei que permite, essa lei específica do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, eles aumentam, sim, a inflação com a nossa contrariedade. Então, nós vamos ter muita tranquilidade para discutir, não só que não haja aumento para os vereadores esse ano, mas se for para discutir até diminuição, nós somos parceiros. O que nós não somos parceiros é não enxergar que o salário dos trabalhadores é sagrado. E é sagrado porque as contas não são parceladas. Mas tu prefere não pagar o salário? Desculpa, não te interrompi. Não, é o que o prefeito tem ameaçado. Mas você não tem dinheiro. Tu vai propor aumentos, você não tem dinheiro para pagar o quê? Então, por que tu pega um empréstimo de 120 milhões para pagar a empreiteira? Mas tu votou a favor do empréstimo? Não, está na Câmara de Vereadores. Existe uma proposta para acabar. O projeto que o teu governo mandou, Moisés, não fui eu que mandei. Obras que eram para estar prontas em 2014. Não fomos nós que fizemos o projeto, foi o teu governo que fez. Mandou para a Câmara de Vereadores. Votou a favor? Não mesmo o pacote. Não, eu vou votar contra e tu vai votar como? Chegou na Câmara para a gente votar? Chegou? Não, está na Câmara. Nós vamos discutir. Quando chegar no plenário, a gente faz a discussão. Estamos discutindo aqui com os nossos telespectadores. Quais são as alternativas? Por que não taxar os especuladores? Por que não taxar os milionários de Porto Alegre? Por que não taxar, ver se a cobrança do ISS sobre os bancos, que é uma lei do ruas? Porque nós não fazemos oposição por oposição, nós fazemos projetos que melhoram a vida do povo. O problema é quando tem governos que não querem melhorar a vida do povo. Desculpa, é arrasada, Fernanda. Quem faz estar arrasada, eu marco essa. Tem 120 dias de governo, tu não está dizendo que está tudo errado. Pois é, desculpa. Eu ouvi um monte de coisa que tu falou que eu discordo, veementemente eu não te interrompi. Então tu não me interrompe. Não, mas eu não vou ficar quieto ouvindo tu falar absurdo. Mas olha o absurdo que tu falou, tu falou um monte de absurdo. Tu falou que a rotina escolar da rede que as pessoas vão para casa que as crianças não têm aula. Que bobagem. Quintas-feiras os alunos são dispensados. Na hora atividade, na hora pedagógica. Tu não me interrompe. Não, não me interrompe. É que tu está falando uma inverdade, Fernanda. Não, só está falando em luto agora. Sistematicamente, está falando em verdade. Não, só tem uma luta. Não, só tem uma luta. Não, não, nem a lei está dizendo que está misturando vereadores com servidores municipais para tentar ganhar apoio do povo. Eu dei um exemplo, Fernanda. Não, mas está errado ter um exemplo. Não, não está. Está errado. Gente, nós temos menos que um minuto agora. Vereadora Fernanda, por favor. Infelizmente, quem faz discurso de terra arrasada é o marquesã. Faz discurso de terra arrasada todo dia. Fala de causa, ameaça servidor, ataca e chama de baderneiro quem faz luta para garantir com que se derrote essa reforma da Previdência que quer que os trabalhadores se aposentem, que trabalhe até morrer, que faz luta contra a reforma trabalhista. O governo que tem tirado, sim, infelizmente, os investimentos dos esportes, tem tirado, inclusive, os investimentos em instituições para acessibilidade para cegos em Porto Alegre. Nós recebemos essa denúncia hoje na Câmara de Vereadores. Infelizmente, tem alternativa, sim, para enfrentar uma crise que o Brasil vive, que é conjuntural, por óbvio, mas uma alternativa que taxa os de cima para garantir os direitos dos de baixo. O marquesã está fazendo justamente o contrário, atacando os de baixo para garantir os interesses e os lucros e, enfim, os interesses dos de cima. Obviamente. Para encerrar, mas assim, como esse programa está sendo transmitido também no Facebook, ele tem muitos comentários que eu não estou trazendo aqui para vocês, mas está aparecendo aí no vídeo e quem está acompanhando pelas redes pode estar também. Não, vou lhe passar, vou lhe passar. Só estava comentando que, através do Facebook, tem muita gente comentando aqui o debate de vocês. Eu queria só me despedir, agradecendo o espaço, mas para dizer o seguinte, desculpa, jogar pedra é a mão abarbada. O PSOL não governa nenhum Estado, não governa nenhuma grande cidade, mas mesmo assim... Mas nós gostaríamos, mas elas parecem que só choram, parecem que não concorreram à eleição. Fernanda, tu viu como tu interrompe? Não, não, tu me interrompe, é horrores. Estou querendo dizer o seguinte, esse discurso, todos nós estamos cansados de conhecer, nós conhecemos. Olha só, é um discurso fácil, é um discurso, uma barbada, é uma barbada fazer esse discurso, é uma barbada dizer que estão sendo agredidos, mas olha só, da mesma maneira que eu defendo o direito das pessoas protestarem, eu quero que as pessoas defendam o meu direito de eu poder ir e vir onde eu quero. Então, isso aqui é muito barbada. A gente tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito grande, a gente está muito confiante de que, e eu gostaria que nos acertos, Fernanda, a oposição e vocês, em algum momento, subissem e reconhecessem alguns acertos. O problema é que não tem acertos, não tem muitos acertos. Aliás, tem dois postos abertos, esses nós elogiamos. Nós agradecemos a presença de vocês aqui, vamos fazer outros debates, com certeza, só que hoje encerrou o tempo a seguir, tem faces com o professor e escritor Sérgio Gonzaga. Uma boa noite, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.